Você começou, então, no marketing digital com o mercado de afiliados. Quais foram as primeiras lições que você tirou do mercado através do mercado de afiliados? Porque uma coisa que eu percebi é que o mercado de afiliados é uma grande escola para a maioria das pessoas que começam. Então, para você, foi uma escola? O que você aprendeu no início que você falou? Cara, esse é o jogo, sabe? Sim, realmente foi uma escola, com toda certeza. É assim como qualquer outra profissão, a gente aprende alguma coisa, a gente aprende o que fazer e principalmente o que não fazer. E muitas delas foram exatamente essas coisas que a gente estava conversando. De como se posicionar, de... Ah, eu quero ser referência no mercado. Se posicione como referência, sabe? E o principal de tudo, eu sempre pensei, eu sempre vi o meu cliente como pessoa. Ele não era o meu cliente, ele não é só o meu cliente, eu não estou ali só para vender um produto para ele, sabe? Lógico que no final das contas, tudo ali envolvia dinheiro, envolvia vender e tal. Principalmente no início, porque eu não tinha a visão que o meu trabalho poderia ajudar outras pessoas. Até então, eu queria realmente ganhar. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava tratar o meu cliente como pessoa, como ser humano. Assim como eu sou pessoa, ele também é. Ele não é só um cliente. Ele não está ali só para colocar dinheiro no meu bolso. Ele tem uma vida, ele tem sonhos como eu tenho, ele tem filhos como eu tenho. Ele tem planos e diversas outras coisas. Então, eu não podia só fazer uma copy perfeita e vender o meu produto e largar ele para lá. Então, eu entendi que eu tinha que ter uma conexão com ele. Independente se ele já era meu cliente ou não. Briei, e essa conexão era como? Eu sempre usei muito do meu Instagram, sabe? Então, até hoje, eu até brinco às vezes, meu namorado, ele fica me zoando que ele fala você é influenciadora sim. Eu falo, não, eu não sou. Porque eu entendo que eu não entrei ali no mercado para ser influenciadora. Hoje, eu tenho essa referência, ah, influenciadora, influência, blogueira, beleza, sim. Mas foi algo que foi a mais. Foi acontecendo. Exato, porque eu não entrei por isso. Eu estava ali criando audiência, construindo ali a minha história, mas realmente para impactar outras pessoas para comprarem os meus produtos. E o principal é essa conexão. Independente se a pessoa comprou ou não, trata ela bem, respeita ela, respeita o tempo dela. Não seja invasivo na vida daquela pessoa. Não queira empurrar produto com ela abaixo do cliente, porque não é assim que se vende, sabe? Eu tenho clientes que falam assim, Pri, eu vou esperar até tal dia para comprar de você. Eu não vou comprar de A e de B, eu vou comprar de você, sabe? Então, quando você amarra bem o cliente, quando você se posiciona como autoridade, você entrega um conteúdo de qualidade no seu Instagram, e às vezes esse conteúdo de qualidade nem sempre vai ser sobre o seu nicho. Às vezes é sobre o seu dia a dia. Às vezes é o que você faz. A pessoa está te acompanhando, ela quer realmente saber se você é de verdade, se você tem uma vida normal como a dela, sabe? Ela quer isso, ela quer essa conexão. O cliente quer essa conexão. E aí, quando eu entendi isso, aí a chave virou, sabe? Ali eu comecei a faturar cada vez mais. Tratar o meu cliente como pessoa, como ser humano. Uma coisa que eu percebi aqui, Marcelo, não sei se você percebeu também, as pessoas que mais tiveram resultados com vendas, principalmente que começou como afiliado e se tornou um top afiliado, são exatamente essas pessoas que notaram que o poder e a importância da conexão com os seus seguidores. Porque daí você vai mostrando o seu dia a dia, enfim, dizendo o que você acabou de dizer, que o conteúdo nem sempre precisa ser um conteúdo técnico ali nos stories, mas o dia a dia. Porque você que se conecta e a pessoa fica tão próxima de você, que ela vai escolher você, entendeu? Você vai estar ali como referência na cabeça dela. Exatamente. Essa parte que você falou sobre se conectar realmente, de estar próximo da pessoa, é exatamente isso. Às vezes, eu, lógico, né? Graças a Deus, hoje eu vivo uma vida muito bem. Sou uma mulher muito bem sucedida. Consigo proporcionar tudo de bom, do melhor pro meu filho e tal. Mas eu não posso esquecer de onde eu vim, sabe? Eu não posso. Eu não sou uma pessoa que eu nasci rica. Eu não tenho mania de rica. Pelo contrário, eu tenho mania de pobre. Porque eu nasci pobre. Eu tenho mania de pobre. Exato. Mas é isso. E é isso que conecta as pessoas. A maioria das pessoas não tem uma condição absurda, como tem pessoas que têm condições muito melhores que as minhas. Mas a maioria do público não é assim. Então, a pessoa gosta de ver... Caramba, que legal. A Pri continua sendo uma pessoa humilde. Continua falando a língua que a gente fala, sabe? Continua... Enfim, se comunicando de forma que é algo que os olhos daquela pessoa é alcançável pra ela, sabe? Não adianta eu chegar ali e ficar ostentando uma vida absurda o tempo todo, o tempo todo. Não que isso seja ruim. Eu vivo a vida que eu quiser. Cada um faz o que quiser na rede social. Sim. Mas eu, Priscila, eu acho que se eu ficar o tempo todo aquilo, pra quem tem uma mente fraca, pra quem tá sonhando, pra quem tá pensando em crescer, fica algo muito distante, sabe? E aí a pessoa fica, nossa, eu nunca vou chegar assim. Eu nunca vou conseguir isso. E infelizmente as pessoas ficam. Então quando você mostra que você mudou de vida, mas assim, você veio de baixo, você sempre volta, sabe? Trazer a memória. Você traz a memória do seu público. Não, olha só, eu era igual você. Eu também vim de baixo. Eu também tava aí. Do jeito que você tá aí me assistindo agora, eu já estive assim, do outro lado da tela assistindo pessoas, vivendo uma vida maravilhosa e eu queria também. Então você também pode. Todo mundo pode. Ninguém pode dizer pra você que você não pode. Ah, porque você não vai conseguir. Quem é fulano pra dizer que você não vai conseguir? Sabe? Isso é uma coisa absurda. Música 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 Música